O Santa Cruz entra em campo podendo até perder de 1 a 0 para o Colatina para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. No primeiro minuto de jogo, Marcelo ajeita a bola para Valber que toca para Sérgio China. O meia chuta e o goleiro Márcio Onílio espalma. O centroavante Rivaldo pega o rebote quase caindo e de cabeça manda a bola para dentro do gol. Santa Cruz 1 a 0, gol de Rivaldo. O segundo tempo do jogo começa com confusão. O meia Souza Baiano perde a bola e reclama do juiz paraibano José Clisaldo dos Santos, que não marca falta no lance. Souza Baiano, que já tinha levado cartão amarelo, é expulso de campo. Os jogadores do Colatina cercam o juiz e reclamam muito. A polícia militar é acionada para acalmar os ânimos. A partida recomeça. Dois minutos depois, o meia Amauri entra duro em Sérgio China por trás e é expulso. O time do Colatina não aceita e novamente cerca o juiz. O lateral Gil reclama muito e também leva cartão vermelho. As discussões continuam, mas dois jogadores são expulsos. O ponta Montenópolis e o meia Garrafa. O técnico Pedro Mar também é retirado de campo. Com tantas expulsões, o juiz paraibano encerra a partida por número insuficiente de jogadores no time do Colatina. O placar final fica em 1 a 0 para o Santa Cruz.